Vocês ficaram malucos de vez! Por que tão escrevendo comentários tão horríveis sobre mim, hein? Eles tão certos, esquisitona! Tina, estão falando nos comentários que você é gorda! Que? É verdade! Você tá louca! Você que é! Ai! Eu amo, Zaque! O quê? Já era! Agora você vai ver! Meninas, é só brincadeira! Já começou de novo! O público tá cansado dessas briguinhas! A gente tem que gravar algo mais interessante! Isso sim é engraçado! Vai ter várias visualizações! Idiota! Tá filmando por quê? O programa ainda não começou! Ei, cuidado com a câmera! Ai! Caros inscritos, estamos lançando nosso programa tão aguardado! A Batalha pelo Coração de Zaque! O quê? Concurso de casamento? Ah, Harry! O que a gente faz? Ah, o show precisa de audiência! A gente faz o que o público pede! Tá, 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 tá! E aí, galera? Eu sou sua estrela favorita, Dylan! E eu sou o cinegrafista Harry! O programa é... O Melhor Casamento! Meu aquecimento vai me ajudar a ganhar! Ela é tão gata! Qual é, cara? Você se apaixonou por essa mendiga! Zaque, me escolhe! Eu sou top! Não! Eu sou melhor! Nós ricos temos que ficar juntas! Ah, meninas! Sosseguem o facho! Sem tempo para explicações, estamos filmando um novo programa! O Melhor Casamento! O quê? Mas se a Batalha pelo Coração de Zaque... É! Eu queria vencer para ele ser meu! E agora eu não vou mais participar! Peraí! O primeiro prêmio é o seu próprio programa de TV! Ah, meu Deus! Tô dentro! É a minha chance de ser uma estrela! Viva! Estamos entrando no ar! Vamos formar os casais! Queridos inscritos! Quem vocês querem ver como casal? Sim! A pergunta é pra você também! Quais são os seus casais preferidos? Escrevam nos comentários! Todos os casais foram escolhidos! Vamos começar o show! Que ridículo! Por que a mendiga da Eva tá com o Zaque? Hum! Eu odeio ela! Ela tá sempre roubando os meus crushes! Eca! Eva! Você é a melhor garota que eu conheço! E eu... E agora temos nosso primeiro desafio! Ei! Não consigo ver nada! Ai! Você tá louco! As regras são as seguintes! Os meninos não podem ver nada! E tem que achar suas parceiras pelo toque! Essa não é a Eva! Zaque, você é tão esperto! É verdade! Eu sou a Tina! E aí! Ah! Oh! Quanta paixão! Ah! Essa é a Eva! Acertou! Eba! Temos os vencedores! Não é justo, nós nem chegamos a competir As regras são essas, o Zeke achou a parceira dele, vocês podem competir nos próximos O primeiro casal passou no teste, eba! Vejo vocês no próximo desafio Certeza que o Zeke vai gostar de mim quando vir essa dança Vai ver meu talento e se apaixonar Ai, eu odio, eu odio essa Eva! O que que é isso? Pegou raiva, é? Cala a boca! Aliás, tá fazendo o que aqui no meu quarto? Eu vim propor da gente se unir contra a Eva, botamos ela pra fora e o Zeke é nosso Você tá querendo te ser meu, né querida? Meu, tô de acordo Ah, primeiro a gente se livra da Eva e depois a gente se resolve Agora a gente vai esconder toda a comida pra aquela mendiga da Eva não ter nada pra comer Além da comida enlatada fedorenta Beleza Assim ela aprende a não roubar o namorado das outras Nossa, mas que fome Quê? Não tem comida aqui? Tem sim, olha a lata Inclusive, é muito cara É comida de luxo Mas hoje estamos boazinhas, então pode comer Da hora! Obrigada, meninas Hummm, delícia! Ui, esquisita! Uou, credo! Que cheiro é esse? Cês tão deselegantes Cês deviam tá preparando seus vestidos de noiva pro próximo desafio Ah, agora eu vou ganhar mesmo Eu vou comprar um vestido de noiva da melhor boutique de Paris Eu vou chamar os melhores estilistas pra fazer o meu vestido Hummm, essa é a melhor comida enlatada que eu já comi Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Onde eu vou achar o vestido de noiva? Hummm, Eva! Fiquei sabendo do teu desafio de melhor vestido de noiva Então eu a encomendei de uma estilista renomada Quê? Não! Zaque, eu não preciso do teu dinheiro Eu mesma faço meu vestido Mas se você fizer isso, a gente perde Esquece o dinheiro Para! Não quero ficar igual aquelas riquinhas Eu vou fazer meu vestido E provar que dá pra ganhar sem dinheiro Caros espectadores Vocês verão um desfile de moda de vestidos de noiva Nossos rapazes escolherão a vencedora Uhul! Que beleza! Que beleza! Isso aí! A primeira é Cassie Zeque, olha como eu tô top Me escolhe Você nem tá usando o vestido de noiva A próxima é a Tina Me sigam no Instagram Eu sou uma estrela Uhul! Que patética! E a última na passarela é a Eva Olha o look dela É o vestido mais lindo que eu já vi Eva, cê tá da hora Ah... Nesse momento As palavras são insuficientes Mais uma vez A Eva e o Zeque Ganharam! Eu odeio tanto esse Mauricinho Ele não merece a Eva Que? Como ela pode ganhar com esse vestido de pobre? É tudo culpa tua Ah... Essa mendiga vai se arrepender Olha que crente Tem que ir pra uma creche Não pro casamento Vocês são horríveis Minha beleza Tá aqui por quê? O negócio é o seguinte Eu te desafio a um duelo Me devolve a Eva Se não, cê já era Cê tá louco? Pode se acalmar aí Se não, vou chamar a polícia A polícia? Pra que envolver a polícia nisso? Eu tava brincando Bom, vou nessa Ele perdeu a cabeça Por causa dessa Eva? Ah... O que importa é que ele não te viu Minha beleza Galera Tá na hora do desafio Da dança dos casais Nossos competidores Se prepararão muito tempo pra isso Quê? A gente não se preparou Pra dança nenhuma É... O que a gente faz agora? Essa é fácil A dança é o meu talento principal Eu sei dançar valsa Ah, então você e a Cassie vão primeiro Bora Tamo pronto Eis nosso primeiro casal Chris e Cassie Com sua valsa de casamento Bravo Tá bombando de visualizações Quanta paixão É, eu sou top Inscreva-se no meu TikTok Link na descrição E... O nosso próximo casal É a Eva e o Zach Zach, o que a gente vai fazer? Eu não sei dançar nada Relaxa e confie em mim Você chamou dançarinos de apoio? Claro É só pra quem pode Que tal um beijinho? Ai Por quê? Eu queria ganhar sem precisar de dinheiro E você estragou tudo Oh, um casal foi eliminado E ainda faltam a Tina e o Nate Atenção, pessoal A estrela vai dançar Tô cansado desses desafios idiotas Chega, não quero mais gravar Ah, vou fingir que quebrei uma perna Ah, chamei uma ambulância Socorro Choquete Choquete Mais um casal foi eliminado E os vencedores são a Cassie e o Chris Ah, Iba, eu vou ganhar meu próprio programa Chamei uma ambulância Socorro Nada pra se preocupar Tua perna tá perfeita Doutora, fala pra todo mundo que eu me fraturei, por favor Não consigo mais participar disso Ah, eu não sei Ah, eu te pago Tô, pega isso Ah, tá bom Como que cê tá? Au, como dói Infelizmente o paciente quebrou a perna Então ele não vai mais poder participar do programa Eu não posso nem andar mais Ai, não Isso não Ai, meu querido Tina, tô tão feliz que cê tá preocupada comigo Ô, querida, meu próprio prêmio Era pra eu ganhar e estrelar meu próprio programa Eu sou uma estrela Mas eu não tenho mais como participar Tô nem aí Se vira Você estragou tudo Não é culpa minha que cê me derrubou E por que eu preciso dessa cadeira de rodas? Eu não tô inválido Posso andar de moleta Seu idiota, eu te odeio Ai, 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 ai Enfim, faça como quiser Mas amanhã a gente tem que vencer, ouviu? E agora? Tá fazendo o que? Lembre-se Cê não é ninguém sem mim Sim, senhorita Me leva pro spa agora Eu tô estressada Como quiser Essa riquinha tá me infernizando Droga, que sede Mas não posso dar bobeira Se alguém perceber que eu posso andar Eu não vou me livrar desse concurso Ah, Nate Eu te ajudo Pega Valeu, Eva Cê é tão boa Ha, que nada Agora é hora dos quitutes Nossos competidores vão mostrar seus bolos de casamento Eis o primeiro casal Cassie e Chris É a nossa obra-prima Hum, tô curioso pra ver o bolo da Eva Bom, o bolo de vocês é bastante comum Enfim, vamos ver o que a Tina e o Nate fizeram Esse tá maneiro A audiência vai bombar Sim, esse é o meu bolo Doce, maravilhoso e qual a mim Meus queridos inscritos Não esqueçam de votar em mim, hein É só um bolo Hum Não ouce Que idiota Onde ela comprou um bolo desse tamanho Sensacional Já podemos ver que serão os vencedores Mas vamos dar uma olhada no que a Eva e o Zeke tem para nós Hum Essa pobretona não pode nem comprar um bolo de casamento Ah, esses foram os cupcakes mais baratos da loja Calem a boca Esse não é o nosso bolo Pronto Da hora Como é grande Ai, tô perdendo a paciência Toma isso Mas que chocante O que você tá fazendo? Ah, eu vou chamar a segurança agora mesmo Zaki Por que você não entende? Isso é tudo culpa tua Eu queria ganhar sem dinheiro E eu pensei que a gente tivesse um acordo Nós somos contra as riquinhas Mas você mostrou que é igual a elas Eva, peraí Meia nossa Bom, temos os vencedores Tina e Nate Isso, isso, opa Ah, minhas pernas Eva, não fica assim Eu não aceito isso Porque o dinheiro é a coisa mais importante do mundo Você tá enganada A coisa mais importante é o amor Hum, bolo gostoso Sim, mas não é meu Eu queria fazer meu próprio bolo de casamento Mas o Zeke estragou tudo Acho que eu sei como animá-la Eva A garota mais linda Eva Pra sempre a minha amada Cris, como você é talentoso Eva, vamos esquecer esse concurso? Vamos cair fora daqui? Desculpa, mas não posso Eu ainda não resolvi meus sentimentos Você gosta do Zeke, né? Não, quer dizer... Sim, mas... Eu... Eu gosto de você também Eu entendo Saiba que no meu coração tem um lugar reservado pra você Espero que resolva seus sentimentos Vamos ter várias visualizações Vamos explodir na internet? O que que tá havendo? Ei! Ai! Ei! Tô cansada de vocês Eu quero vencer esse programa E se vocês não concordarem Meu guarda-costas vai quebrar a câmera Não! Isso não! Meu material todo tá nela! Cês me ouviram bem Eu preciso vencer Beleza! A gente te dá a vitória Mas dá a câmera pra gente Fez a escolha certa Agora cai fora Essa mimadinha ficou maluca Não temos escolha Precisamos deixar ela ganhar Uau! Essa é a coisa mais deliciosa que eu já comi na vida Tirando aquela comida enlatada Claro! Acho que não tinha essa comida no teu lixão Tina, por que tá tão generosa? Comprou pizza pra todos? Bom, eu tô comemorando a minha vitória Que vitória? Beleza! Agora vamos gravar o desafio do beijo Iba! O Zeque é meu! Claro que não! Cada um vai beijar o próprio parceiro O quê? Eu discordo Eu? Eu também Droga! Eu amo o Zeque Mas a vitória é mais importante É isso aí! Bora dar o show! Sem chance Eu não vou deixar a Tina ganhar Se o Chris não quer me beijar Eu fico com o Zeque O que você tá fazendo? Tá maluca? Sai de perto! Onde você vai, querido? Peraí! Como fica o programa? Todo mundo se acalma E aí? Eu ganhei? Sim! Oba! O que foi isso? Nate! Você vai continuar competindo no programa? Ah! Provavelmente não! Eu tô com a perna fraturada E não posso fazer os desafios O que você disse? Eu preciso dessa vitória Filma isso! Filma! Esse é o melhor programa! Para! Eu te odeio! Eu te odeio! Chega disso! Uma reviravolta? O que é isso? Você pode andar? Ai, seu mentiroso Você tá ferrado! Ah! Socorro! Eu vou ter uma fratura de verdade agora! Pode esquecer de sair do concurso! Você gravou isso? A gente vai arrebentar na internet! E agora nosso penúltimo desafio! As regras são simples! Os rapazes desenham nas costas das garotas! E as garotas adivinham o desenho! Bora lá! Árvore! Uma palmeira! Sol! Peraí! Ainda não terminei! É uma flor! O primeiro casal recebe 10 pontos! Que desafio legal! Agora é a nossa vez! É! É um coração! Acertou! Bom trabalho! Cai fora, mendiga! Eu vou mostrar como faz! Nate, anda! Ela tá me deixando maluco! Agora eu vou fazer um desenho pra ela! Bem simbólico! Isso não é um desenho! É uma obra de arte! Ahn... É uma torre? Não! O que que é então? Você ficou maluco! Eu desenhei o que você merece! Você é um idiota! Ahn... E quem ganhou? Acho que... Ahn... A amizade ganhou! Ahn... Eu preciso resolver meus sentimentos! E não dá pra fazer isso enquanto não falar com o Zack! Uh... Ahn... 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 Zack, oi! Eu vim falar contigo! Olá! Pode falar! Tô escutando! Por que você fica mostrando que é rico? Se não era assim antes! Ahn... É... Você não entende mesmo! O dinheiro manda no mundo! Você só pode ser feliz se for rica! Não! Não é verdade! Você não é assim! Hum... Eva, você não sabe nada sobre mim! Enfim, tô cansado dessa conversa! Ahn... 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 O que que é isso? O que? O Zack só tava comigo pra ganhar seguidores! E eu confiei nele! Como ele pôde me tratar assim? Eva, você tava certa! Eu fui um idiota! Eu te amo! Quê? Cadê a Eva? Meu caderno! Ai... Ahn... Ahn... Espero que a Eva não tenha lido o que tá escrito! Eva, você tá a maior gata! Ainda bem que você conseguiu consertar o vestido! É, obrigada! Ué! Por que que a mentiga tá bravinha? Entendeu que não vai ganhar é? Deve ter achado o cérebro novo no lixo! Não fala assim dela! Olá, caros espectadores! Agora é hora do desafio final! Os votos de casamento! E os primeiros a jurarem amor eterno serão a Tina e o Ney! Que amor! Ai, eu tô fazendo isso pra ganhar meu próprio programa! Ai, bem... Você... Você é muito legal e não me dá nojo! Aplausos para nossos competidores! O próximo casal é... O Chris e a Cassie! Chris, você não é feio, mas o Zeke é mais rico e mais da hora! Ele é tão maneiro! A audiência tá caindo! Precisamos fazer algo! Cassie! Eu te pago por cada coisa boa que você falar do Chris! Ah, agora falou a minha língua! Nunca se tem dinheiro suficiente! Chris, você é tão gentil, meigo e gato! É, você não é ruim! Pois bem! O próximo casal é o Zeke e a Eva! Eva, você é tão meiga e fofa! Você é muito linda e eu me apaixonei por você à primeira vista! Cala a boca! Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca! Sou mentiroso! Isso, isso, isso! Continuem! Isso é um show! O que tá acontecendo? Como você onça, tira as patas do meu futuro namorado! Ele é um mentiroso sem vergonha! Ele enganou todo mundo! Olha o diário pessoal dele! Ele escreveu tudo o que ele pensa na gente! Deixa eu ler! Quê? Eu sou uma mimadinha? Você me chamou do quê? De faz palha? Quer saber? Eu ainda te amo! E amo teu dinheiro também! Quê? Não! Eu ainda amo o Zeke também! Mas eu não te amo, Zeke! Ei! Sabia! Sabia que isso ia acontecer! Todos os meninos são iguais! Eva, por que você tá desse jeito por aquele idiota do Zeke? Ele não te merece! É, eu sei! Mas eu tô tão chateada que ele mentiu pra mim! Eu pensei que ele me amasse! Eu confiei nele! Mas ele me traiu! Agora não tenho ninguém! Não é verdade! Você me tem! Eva, faz tempo que eu quero te falar isso! Eu te amo! Cris! Ah, eu não consigo tão rápido assim! Me dá um tempo, por favor! Beleza! Te dou o tempo que for necessário! O Zeke ainda vai ser meu! E por que ele iria te querer? Ele mesmo escreveu que você é arrogante e mimada! Idiota! Ele disse que você é básica! Eu sou melhor que você! Isso é óbvio! Chocante! Já sei! Vamos começar um novo programa! Estamos cansadas dos teus programas! Não queremos participar! Vamos embora! Nem mesmo por um salário gordo! Eu vou pagar muita grana e deixá-las ultra mega ricas! O dinheiro manda no mundo! Concordamos! O primeiro desafio é plantar uma bananeira! Troquem de roupa e podem começar! Essa é fácil! Eu fazia ginástica quando era criança! Agora a Cassi Básica vai ver que eu sou melhor que ela! Ai! Fracassada! Vou mostrar como que se faz! Oi! Ai! Eu te odeio! Ai! 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 Idiotas! Vamos conseguir uma bela audiência! Falando nisso, qual o nome desse programa? Debbie e Lloyd! E pessoal? Oi! E por que tá me interrompendo? Essa fala é minha! Então falem juntas! Rápido! O programa tá começando! Tá bom, vai! Oi pessoal! Vocês estão vendo Debbie e Lloyd? Eu sou a Debbie! E eu sou a Lloyd! Peraí! Mas você é mais boa que eu! Não! Eu sou a Debbie! Você é a Lloyd! Para a gravação! Elas são debiloides e a gente não precisa de um programa pra isso! Solta essa retícula! É uma catástrofe! O programa não tem um vencedor! Relaxa! A gente só precisa de um programa novo! Que programa novo? Tô cansado de trabalhar sem dinheiro! Cadê o salário que você me prometeu? Uuuuh! Meu dinheiro! Vem com o papai! Já que elas me odeiam tanto, eu tô vazando! Elas não vão conseguir fazer nada sem mim! Fracassadas! São só populares por minha causa! Vamos filmar! Agora vamos ter algo interessante! Isso vai passar todas as tendências! Tô sentindo! Eva, eu tenho uma coisa pra te falar! Não posso esperar mais! O que que foi? Eva... Quer casar comigo? Chris, não tenho certeza! Mas vamos tentar! Eu aceito! Uuuuh! Agora sim! Que show! Eba! Tô tão feliz! Eu também tô! Eu também tô! Você filmou isso? É lógico! Vamos colocar isso no ar agora! Vamos ficar ricos! Sim, 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 sim! Vamos ficar populares de novo! E agora ainda temos nossos vencedores! Ah, então é assim que você me trata! Você me deixou por causa desse Chris? Sem chance! Não vou permitir! A Eva será minha! Espera aí! O mais importante é o meu próprio programa de TV! O primeiro prêmio é o seu próprio programa de TV! Ah, esqueci! Ele falou, tipo... E a minha chance de ser uma estrela! E agora rápido! É, você é a melhor garota que eu conheço! Eu... As regras são as seguintes! Os meninos não podem ver nada! E tem que achar as tuas... Não é justo! Nós... Aí, seu burro! Se confundiu! Droga! Eva, fiquei sabendo do teu desafio de melhor vestido de novo! Então, hein, como é de uma de uma de uma... É difícil falar rápido! Uma de uma! Uma de uma! Uma de uma! Você tem que levantar, pô! Qual é? De novo! De novo! Foi mal, galera! Foi mal! O erro foi meu! Eu não vou dar a vitória para a China! Eu tava parado aqui! Eu tava parado! E vocês começaram a rir! Ah! É um coração! Opa! O papel caiu! Ele tentou pegar, mas não conseguiu! Ele tentou pegar o outro. Como é o teu... Obrigado.